A pastora vai estar com a oportunidade para dar uma saudação à igreja. A paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos abrir as nossas bíblias nos salmos 126, 4. Amém. Amém. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do neguebe, o que com lágrimas semeia, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Amém. Como é bom saber que quando nós semeamos chorando, que muitas das vezes é com lágrimas. Nós passamos o ano todo aí com lutas, aflições, e às vezes vem chegando o final do ano, alguns dias para terminar o ano, e nós falamos, não vai acontecer. Foi tanta luta, foi tanto choro, tanta lágrima, meu Deus, cadê o Senhor? E aqui ele nos garante, que com lágrimas, quem semeia com lágrimas, com júbilo colherá. Amém. Com alegria. E nós podemos crer, nós podemos confiar no Senhor, que ele tem o melhor para nossas vidas, que nós possamos começar 2018 crendo com fé, assim como a palavra de Deus nos diz, que nós devemos ter fé, como um grão de mostarda, para que nós possamos colher. Nós precisamos ter isso no coração, não esmurecer, não abaixarmos a cabeça, vem chegando o final do ano, e nós... É simplesmente uma data, vamos virar o calendário, não. Deus tem coisas novas para nós. Amém. Que vocês possam guardar isso no coração, em nome de Jesus, e que nessa noite o Senhor resplandeça a Tua glória sobre a vida de cada um de vocês aqui. Amém. Deus abençoe.